Oi, oi, crianças! Oi, meus amores! Hoje nós iniciamos mais uma semana de estudo, não é? Descansou um pouquinho, com o feriário, final de semana. E quem tá animado? Eu estou! Espero que vocês também estejam, tá bom? E agora nós vamos, ó, crianças, revisar um pouco sobre as nossas amigas, quem sabe as vogais, isso mesmo. Vamos com a tia, olha só. Primeiro nós vamos, ó, como é o nome dessa? Isso! Ah! E essa? Essa? É! Muito bem! E a última? U! Isso! Crianças, e a aula de hoje, eu quero muito a participação de vocês. Vocês aí de casa vão dizer, vão me ajudar a descobrir qual a figura que inicia, ó, com o aluno das vogais. Vocês vão identificar, me ajudar, tá bom? Então, vamos lá começar? Mas antes de começar, deixa eu mostrar pra vocês. Essa, ó, é as imagens, as figuras que nós vamos estar trabalhando na nossa aula de hoje. E aqui no meio, tem as vogais. E nós vamos identificar o som de cada figura, o som inicial, ó, de cada figura. E nós depois, nós vamos ligar. Essa atividade, crianças, eu vou mandar na agenda Edu. Quem tiver em casa a possibilidade de imprimir, realizar, pintar, ótimo. Se não, não tem problema, tá bom? Eu quero que vocês participem aqui comigo, na aula, identificando o som de cada figura referente à vogal. Então, vamos iniciar? Olha só, crianças. Aqui tem a vogal A, E, I, O, U. Então, vamos descobrir qual dessas figuras que nós vamos ligar pra qual dessas vogais, tá bom? Então, vou iniciar por aqui. Você sabe o que é isso? Ilha. Ilha. Nós vamos ligar pra qual vogal essa figura? Ilha. Ó, isso mesmo. Pra vogal I. E essa aqui, criança, essa figura, você sabe o que que é? Escova. Escova. Qual a vogal, criança? Nós vamos ligar essa figura. Ó. Isso. A vogal E. E essa figura, crianças? É o quê? Elefante. Elefante. Também com a vogal E? Isso. Muito bem. Vamos pra essa aqui agora, criança. O que é isso? Uva. Muito bem. Nós vamos ligar pra qual vogal? Uva. 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 Essa? Isso. E aqui, você sabe o que é isso? Isso. Óculos. Óculos. Qual é a vogal? Essa? Muito bem. E o que é isso? fofinho aqui? Uço. Uço. Essa é vogal? É? Muito bem. E essa aqui, o que é, crianças? Ovelha. Ovelha. Vogal O? É? Muito bem. E você sabe o que é isso aqui, ó? Que é onde o peixinho está dentro? Aquário. Aquário. Vogal A? É? Muito bem. E o E aqui? Qual que é isso? Essa figura? Igreja. Igreja. É a vogal? Igreja. Muito bem. A tia esqueceu algum? Sim? Qual? Como é o nome desse aqui? Hã? Apito. Apito. Começa também com a vogal? Ah, muito bem. Olha só, crianças. Vocês gostaram da nossa atividade? Nós, ó, identificamos o som inicial de cada figura e ligamos para a vogal. Não é? Gostaram? Se você conseguir imprimir em casa, se tiver possibilidade, ó. Vocês também podem pintar cada figura, deixar bem colorido, bem lindo, tá bom? E depois podem mandar lá no e-mail da turma que eu vou ficar feliz. Mas se não tiver como fazer tudo isso, crianças, sem problema, tá bom? O objetivo era vocês acompanharem junto comigo aqui, ó, o som inicial de cada figura e ligar a vogal. Beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau!